Ela É lá que ela samba, é lá que ela xinga É lá que ela brinca no seu requebrado É lá que ela mostra o quanto é parceira É lá que ela deixa o malandro de lado É lá que ela toca qualquer instrumento É lá que ela bate na palma da mão É lá que aflora o seu sentimento É lá que ela brinca e segura o refrão Oi, é lá É lá É ali que ela mora É lá, ô É ali que ela mora Pode ir que tu vai encontrar É lá É ali que ela mora É lá, ô É ali que ela mora Todo mundo conhece Maria do samba E a gente bamba aqui do pedaço Se o samba é a corda, ela é a caçamba E sempre que samba, não perde o compasso Não mexe e remece das suas cadeiras Tem muita malícia sem estardalhaço Se envolve com samba uma noite inteira E quando termina nem sempre cansar É lá É lá É ali que ela mora É lá, ô É ali que ela mora É lá É ali que ela mora É lá, ô É ali que ela mora Na manhã seguinte E ao raiar do dia Lá vai a Maria com outro gingado E nem mais parece aquela Maria Que ainda há pouco sambou um bocado Na hora ela assume uma outra postura Jura que é a Maria do asfalto E quando ela volta Ela dá sua lida Se esquece da vida No partido alto Ei, é lá É lá É ali que ela mora É lá, ô É ali que ela mora É lá É ali que ela mora É lá, ô É ali que ela mora 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 É ali que ela mora